Boa noite, pessoal. Só um minutinho que eu tô procurando vocês aqui. Oi, oi, gente. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, Marisa, Adia, Lídia, Maria Zeferino, Cirlei, Edna, Marcinha Sattler, Ana Cláudia Calderon, Maria Regina, Boa noite, Clarice. Tô bem felizinha. Sim, gente, tô muito feliz. Já vou agradecer agora no início. Tô bem contente mesmo, né, porque conseguimos conquistar uma vaga no top 20 do concurso da atriz. E hoje, depois que saiu ali o resultado do concurso, por volta das 4 da tarde, foi quando eu fui avisada e vi e tudo mais, eu conversei com muitas pessoas, muitos de vocês, né, que estavam me parabenizando. É claro que é só mais uma etapa, tem outra etapa ainda pra ficar entre os top 10. Mas, gente, independente de tudo isso, independente de parceria com marca, com recebimento de materiais e tudo que envolve isso, eu quero agradecer a vocês a minha principal alegria e emoção que foi de ver toda a nossa movimentação, movimentação de vocês me ajudando, meus inscritos, meus seguidores, pessoal aqui no YouTube, no Facebook, nos grupos de colorir, no Insta, pessoal se mobilizando pra me ajudar. Então, eu acho que só por isso já valeu a pena. Só em ver toda essa participação de vocês, essa alegria, o entusiasmo, o apoio que vocês me dão, já me deixou muito emocionada. Logo no primeiro dia, vocês sabem, eu entrei em cima da hora no concurso. Tô um pouco emocionada ainda. Então, na sexta-feira, eu postei a minha participação, né, meu videozinho, já era quase meia-noite de sexta-feira, e no sábado eu já acordei com 1.200 curtidas, eu já fiquei, nossa, muito, muito feliz. E durante o final de semana, vocês me ajudando bastante, muita gente compartilhou, muita, muita gente mesmo. Pessoal pedindo pros familiares me ajudarem lá. Nossa, gente, que mobilização. Essa mobilização já valeu, sabe? Já me deixou emocionada, feliz, me sentindo uma vitoriosa e muito abençoada por, assim, eu ter pessoas tão boas, tão maravilhosas do meu lado, sabe? E é justamente isso que eu agradeço a Deus todos os dias, todos os dias, porque ter canal assim e se expor, né, por mais que eu não apareça nos vídeos, essa exposição, eu sempre, eu sempre tive um pé atrás, assim, me expor em internet, a gente sabe que internet é terra de ninguém, né? Então, eu sempre fui muito cuidadosa com isso, não gosto de expor, assim, nada sobre minha vida pessoal, né? Uma ou outra coisinha, vocês sabem sim, mas eu sempre tive muita cautela com isso, e mesmo assim, eu me sinto próxima de vocês, e eu vejo, né, eu sinto o carinho, né? A gente tá aí trabalhando num ambiente virtual, e graças a Deus, ainda assim, é possível a gente sentir o calor humano das pessoas de bem, sabe? Então, muito, muito obrigada, pessoal, foi sensacional. Agora, vai ter, né, a próxima etapa, que aí é uma escolha da própria atriz, eu não sei, né, quais são os, assim, os critérios, eu acredito, penso eu, que eles vão pegar, assim, tentar buscar diferentes nichos, mas eu acho, né, isso é coisa da minha cabeça, talvez não, né, mas só em estar ali, só em vocês me ajudarem, apoiando o meu trabalho, apoiando o meu canal, sabe? Já tô, assim, muito, muito eufórica e feliz, gente, valeu. Pra mim, já valeu. Se vier o top 10, melhor ainda, a gente vai ficar bem felizinho, vai ter review de material, eu não sei como é que vai ser aí essa função de ser embaixatriz, né, como que a atriz vai querer que proceda, mas eu já tô, assim, nossa senhora, me sentindo já top, top das galáxias, sabe? Porque a mobilização de vocês foi fenomenal, gente, muito, muito obrigada, tá? Vamos seguir, então, aqui nesse colorido, essa ilustração que é da Clara Marcova, uma ilustração gratuita, você pode baixar, imprimir e vir colorir aqui comigo, e eu tô pintando com o Giotto, tá, gente? Tô colorindo aqui com minha caixinha de Super Mina Giotto, 24 cores, tá? É a mesma caixinha que eu tô usando pra pintar o Luna, quem não sabe, eu tô pintando o Luna lá no Instagram, mas logo as lives vão começar a vir pra cá também, se tu não tem Instagram, ou se tu não curte muito assistir por lá, né? Então, em seguida, acho que amanhã eu já começo a trazer as lives de lá pra cá, pra vocês terem acesso também, beleza? Vamos mais um pouquinho? Vamos conversando aqui e pintando mais um pouquinho? O Gabi ainda tá viajando, né? Nesse momento ele tá, acredito que já chegando em Guarulhos, é mais ou menos pelas contas que eu faço, ele deve tá chegando em Guarulhos agora, então, daqui mais uma hora e meia, por aí, ele deve chegar em casa, tá? Então, vamos lá, gente. Ai, tô muito feliz. Deixa eu ler aqui os comentários, desculpa, já tem muito comentário aqui, o pessoal me parabenizando, gente, muito obrigada, mas é um mérito coletivo, né? Não é mérito meu, é mérito nosso, porque se não fosse vocês aí, com certeza não teria dado certo, gente, com certeza, porque eu dei uma olhada rápida lá nos Instagrams que estavam participando, né? Daqueles 20, 15 são maiores que o meu, sabe? E assim, eu entrei de última hora, então, se não fosse a nossa família de colorir, me ajudando, gente, não tinha como, não tinha como. Mas, graças a Deus, eu tenho pessoas, assim, que me apoiam demais, pessoas que gostam de mim de verdade, sabe? Então, nossa, eu tô muito, muito feliz. Gente, eu vou começar pintando aqui algumas plantinhas, né? Depois a gente vai pras flores, agora vai ter bastante coisinha bacana aqui também pra gente colorir, tá? Vou colocar o chat aqui já lá embaixo, porque eu perdi já um montão, né? Vocês dando os parabéns e tal, chegando por aqui. Então, depois eu leio tudo no gravado, vou começar aqui, olha, da Andressa, que tá ansiosa, Paulinha Queiroz por aqui, boa noite, Carlinha, Solange, muito obrigada, Adia já tá aqui, meio parabenizando, né? No top 20. Obrigada, Adia, Oi, Solange, muito obrigada, Leiloca. Mutirando o like, funcionou, né, Andressa? Que correria que foi, menina do céu. Foi muito legal. Vou começar nessa daqui de trás, gente, tô com o número 17. Número 17. Peguei aqui um, uma combinaçãozinha de verdes, tá? Pois é, se der, deu agora, mas se não der, eu já tô muito feliz, gente, porque, nossa, valeu demais, demais, demais. Oi, Cirlei, tudo bom? Fica até o Gabi chegar, vamos ver. Ele vai chegar entre nove e meia, dez horas, Cirlei, será que vocês aguentam? Começando com 17 aqui. Boa noite, Dani, obrigada, Rô, Oi, Claudinha, Andrômeda Bruna chegando por aqui, muito obrigada. é, gente, se não fosse vocês, não tinha como, pessoal, não tinha como não. Não tinha a mínima possibilidade. E, claro, vocês também foram me orientando, né, por exemplo, a Val disse pra mim, Carol, tu tem que postar no YouTube, chama o pessoal, sabe, essas coisas assim, eu sou muito travada pra fazer, eu não gosto de incomodar, eu não gosto de pedir nada, sabe, aí, Dani também veio falar comigo, disse, Carol, vai lá, tu tem que divulgar mais, coloca nos grupos e tal, mas eu não consigo, gente, eu não consigo, olha, ai, sou muito travada pra isso, mas deu certo, ainda bem. Oi, Lireda, tudo bom? Andressa tá na moitinha colando no Main Street, Oi, Dri, muito obrigada, ai, Dri, pois é, né, nossa frasezinha deu certo, e obrigada também, todo mundo que foi lá, depois na postagem da atriz, né, me parabenizar, tá, até agora a pouco eu tava respondendo vocês, depois eu dou mais uma olhadinha. Oi, Vivian, tudo bom? Vou torcer muito, que nem torço nos olhos, pois é, Vivian, acho que vai ser agora, já na quarta-feira, né, depois de amanhã. Outra coisa também que eu queria conversar com vocês, agora eu vou pegar um pouco aqui do 19, gente, que eu conversei com o pessoal da Stadler hoje à tarde, né, pedindo pra eles permitirem que eu faça meu review, meu unbox da caixinha, e eles falaram que sim, né, que tudo bem. Eu acho que eu tinha comentado com vocês ontem, né, que não podia, né, mas aí agora de tarde eles deram ok, e aí eu vou ver se eu posto o quanto antes pra vocês verem o que veio na caixinha, que veio bastante material legal, gente, e depois também vou postar, vou postar no review separadamente, sabe? E esse aqui bem verdinho, tô alternando entre essas três cores, gente, 17, 18 e 19, pra ir fazendo aqui um degradezinho bacana. Muito obrigada, Roberta, tudo bom? Lilian festa por aqui, Oi, Débora. Lireda tá dizendo, gente, quando a gente postar nossos coloridos, vamos marcar as marcas dos lápis e a Carol, assim, quando ela repostar as marcas, vão ver também, pois é, né, menina? É verdade, Lireda, boa estratégia. Luciana tá dizendo que, gente, tem um apontador da KUM, duas lâminas por 60 reais, alguém sabe se... KUM é muito bom, Luciana. KUM é uma marca excelente de apontadores, acho que não é só apontador que eles vendem, tem mais coisa, mas é uma marca, se eu não me engano, alemã, e eu lembro que a primeira vez que eu vi um apontador, desse foi uma amiga da minha mãe, que é inglesa, e trouxe pra ela, mas, gente, isso muitos anos, muitos, muitos anos mesmo, né, trouxe porque, ah, minha mãe já tinha o ateliê e tal, e dava aula, e ela trouxe esse apontador aí maravilhoso pra minha mãe. Até hoje, esse apontador tem a lâmina maravilhosa, sabe? Vai fazer pra lá de 10 anos, gente, bobeia faz aí, beirando uns 20 anos, porque faz muito tempo mesmo. Quem chegando por aqui? Maribel, tudo bom, Maribel? Postou o licor, depois eu vou lá ver. Se teu perfil for fechado, eu não consigo ver, tá, Maribel? Carol, mas eu vou lá. Carol, essa é a folha, Carol, essa é folha de ofício? Isso aqui é o Nostalgia da Hannah Emilia, Lireda. Oi, Jalzinho, tudo bom? Rô, Carol, eu estou apanhando da borracha elétrica, não tenho coordenação motora. Vai com calma, filha. Vai ali na, no jiquit-jiquit. Acho que dava até pra gente usar um azul aqui, né, pessoal, pra dar uma escurecidinha. Eu adoro usar azul pra escurecer. Aqui eu tô usando aqueles três, 17, 18 e 19. Peraí que eu acho que tem alguma coisa aqui debaixo, tem mesmo. Tô muito feliz. Antes de o Gabi embarcar, eu consegui falar pra ele, ele já tava embarcando, e eu consegui mandar uma mensagem. Gabi, nem sabe, a gente tá no top 20, que legal. Aí ele disse assim, aí eu falei, né, nossa, tinha muito perfil grande, eu tava olhando ali, né. Aí ele disse, olha, Carol, o nosso... Como desse pessoal aí. Mas o nosso pessoal é do barulho, isso que importa. Né, gente? É verdade. Nossa senhora. Foi muito legal. Ó, Gabriel chegando. Que bom, Gabi, que você tá por aí. Boa noite. Tatá na moitinha. Oi, Mariana. Boa noite, Carol. Atrasei, tava no yoga. Ai, que delícia fazer yoga, Mariana, bem que tu faz. Agora vim fazer aqui o mesmo com vocês. Vem, 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 vem de pra cá. Oi, Noemi, tudo bom? Vem pra casa, fio, que tá fazendo aí. É, a meta é ir pras galáxias, né, Carlinha? Então, mas ninguém consegue ir pras galáxias sozinho, né, gente? A gente vai se ajudando. A gente vai se ajudando. Ai, foi muito divertido. Nossa. Quem me avisou... Quem me avisou, não. A primeira pessoa que me mandou a mensagem foi a Cleusa, no direct. Eu via que tava entrando mensagem, entrando mensagem, e eu em reunião, né? Aí, o da Cleusa apareceu ali, né, a parabéns, não sei o quê. Aí, eu abri, assim, e eu, nossa, não acredito que já saiu o resultado. Eu achava, gente, que ainda ia ser hoje o dia inteiro, né, de votação, e amanhã que eles iriam revelar, digamos assim, sabe? Eu pensei, ah, hoje na live, eu peço mais uma ajudinha do pessoal, né, e vou ficar na esperança. Ai, eu vi a mensagem da Cleusa, e a Cleusa dando os parabéns. Do quê? Já saiu o resultado. Peraí que eu vou ver. Tava falando com a Dani também. Tava falando com a Dani... Dani Bueno. Conversando com a Dani Bueno. Mandando, né? Ai, eu falei, Dani, só um pouquinho que tá pipocando aqui. Peraí, né? A Dani tava me mandando... A Dani também tem cachorrinho com problema de pele, né? E a Dani tava me mandando umas dicas, né, de... Ah, de remédio, de coisa e tal. E apareceu isso, gente. Fiquei doida. Fui correndo lá ver. Correndo. Foi muito legal. Aqui! Cleusinha tá aqui, ó. Olha, Cleusa. Pois é, Cleusinha. Tu foi a primeira pessoa que eu vi ali, né? Dando os parabéns. Muito obrigada, viu? Obrigada, Janete. Val tá na moitinha. Bem feliz com essa barulheira da nossa família de colorir. Pois não é, menina? Oi, Eliana. Tudo bom? Marcia Lima aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Janete. É, gente. A caminhada é longa, mas a gente vai conquistando, né? Aos poucos. Aos poucos, a gente vai fazendo as nossas amizades. A gente vai aprendendo. A gente vai tendo essas conquistas. Tudo aos poucos, né? Mas vai dando certo. Isso que é o bom... Ai, aqui quase que eu pintei. Isso que é o bom de toda história. A gente vai construindo algo assim, bem... Com bases, né? Bem, assim, sólidas. Porque tem muito carinho envolvido. Tem muita amizade envolvida, né? E aí, quando a gente faz um chamado como esse, tipo, o pessoal ajuda lá. O pessoal ajuda de verdade, né? Porque tem muita dedicação e as pessoas sentem isso, sabe? As pessoas observam isso. Então, isso é muito legal. Oi, Andresa. Tudo bom? Mari Meureira aqui, parabenizando. Muito obrigada. Quantas embaixadoras, atriz, quer? Eles agora, parece que são só dez, é massa, mas eles já escreveram na postagem lá que vão, ou vão ir revezando, ou vão acrescentando mais. Tem algo assim escrito lá na postagem deles. Débora primeiro por aqui com a gente. Muito obrigada. Verdade, Débora! Deixa eu pedir os likes aqui. Gente, quem vem chegando vai deixando um like aqui pra gente, porque pra vocês não custa nada. Aqui pro canal ajuda muito e somos mais de 160 pessoal juntos aqui nessa noite de segunda-feira. Então, me ajudem nos likes, gente. Não custa nada. Obrigada, Débora. Oi, Manuela. tudo bom? Muito obrigada pelo carinho. Oi, Sibeli. Vem pra cá com a gente. Aqui a gente adora colorir também. A gente adora pintar. Daniela Rosa. Estou amando o resultado. Me sentindo uma artista. Que legal. Tá pintando junto essa ilustração? Luísa Figueiredo por aqui também. Muito obrigada pelo carinho. Oi, Silvana. Boa noite. Ó, a Adri tá cuidando dos likes aí, gente. Pessoal da Moitinha, Vinícian Online. Pessoal da Televisão, quem tá aí lavando uma loucinha, pessoal que tá jantando, quem tá debaixo das cobertas. Tô de olho em vocês, hein? A Andressa, a Tia tá perguntando, tá dizendo que tu conseguiu. Não, menina. Ainda não, né? A gente passou pela primeira etapa, que era ficar no top 20, e aí precisava de muitas curtidas, e o pessoal e o pessoal me ajudou em massa aqui, foi muito legal. Então, a primeira etapa que dependia da gente, a gente fez. Agora, tem que aguardar o... assim, como é que fala? O aval da atriz, né? A atriz vai escolher 10 dentre esses 20 aí, entendeu? Esther tá fazendo uma pergunta de outro estilo novo equivalente a Supermina. Pois é, Esther, essa pergunta já apareceu aqui ontem, se eu não me engano, foi Débora, e eu vou fazer um videozinho pra responder, porque eu não sei te dizer agora, faz muito tempo que eu não pinto com estilo novo pra lembrar de cabeça todas as diferenças, sabe? então, fazer um videozinho rápido aí pra responder isso. Não sei te responder agora. Pão de mel dizendo que a Carol fica tímida assim, o Gabi. Eu sou tímida, mulher. Oi, Silvana, boa noite. Muito obrigada pelo carinho. Oi, Janete, Cíntia Sampaio. Quanto tempo! Vem pra cá, Cíntia! Vou pintar essa folhona aqui agora, gente, ó. Aí, eu acho que a gente poderia trocar um pouquinho as cores, né, pra não ficar nos mesmos verdes. O que vocês acham? Deixa eu pensar aqui, a gente poderia fazer uma folha meio roxa, será que a gente vai ficar bom? Vou tentar fazer, eu vou usar, começar com o verdinho, claro, mas depois eu vou botar um pouco de roxo, tá, gente? Vou começar com o 17. Estil novo não é igual ao Supermina, a Carla tá dizendo. Rosiane colorindo o Romantic Country 1, muito obrigada, Rosiane. A Rô tá dizendo que se a atriz não me selecionar, a gente protesta. Sabe quem falou isso também? A Aninha, do Corso da Joaninha, ela falou a mesma coisa, me chamou no direct, no direct não, no WhatsApp, e ela disse, Carol, se tu não, se tu não ganhar, a gente vai fazer um, uma rebelião, uma coisa assim que ela colocou lá, foi muito engraçado. Tá na torcida também, a Aninha. Oi, Lidiane, tudo bom? Helena, já parabenizei, qual vai ser o próximo colorido? Ai, Helena do céu. Temos que pensar nisso, mulher. Tem vários coloridos aí que eu tô afim de fazer, vários mesmo. Vamos pensar. Não, não tem uma opinião formada no momento, tá bom? Oi, Roseli, boa noite, tudo bom, Roseli? Bruninha Costa, oi, boa noite, chegando um pouquinho atrasada, mas estamos aqui, vente pra cá, filha. Oi, Aninha chegando aqui. Oi, Ana, Ananó, tem boa noite, Aninha. Ó, o pessoal tá falando aí no chat as diferenças do Supermina e do Gio... Oh, meu Deus. Do Supermina e do Estil Novo. Boa noite, Regiane, saindo da moita pra te dar parabéns, obrigada, Regiane, mas ainda a gente tem que passar por mais uma etapa, né? Mas, com fé em Deus, Dona Atriz vai olhar por nós. Só o barulhão que a gente já fez nesse último final de semana, menina do céu, que loucura. Que loucura. O tanto de gente que compartilhou, pessoal, vocês não têm noção, não. Foi muito legal. Nossa, me senti assim, sabe, tão acolhida, foi sensacional. Raquel Ramos, boa noite, Carol, meu super soft sem cores, chegou. Opa! Aí sim, hein? Tu já vai usar? Vem usar aqui com a gente. Oi, Jaque, boa noite. Cris Nick, gente, o pré-requisito pra entrar no clubinho é quebrar algum eletrodoméstico? Hoje, minha máquina de lavar roupa quebrou. Ai, a mulher nem me fala um negócio desse. Nem me fala. Dona Gina tá lá com a máquina dela de lavar roupa quebrada também. Minha mãe tá lá passando trabalho. Aí, tava lá precisando de peça, encomendaram uma peça, tava numa função lá. A gente, vou colocar um pouquinho do 19. É, isso aí do 19. Será que é mudança de temperatura? A gente tem tanta gente quebrando eletrodoméstico. Meu Deus. Eu tenho até medo de falar, porque se... Olha, eu não fico sem máquina de lavar roupa nem. Muito obrigada, Aninha. Andressa, achei a meu World of Wonder. Chegou, amanhã chegou super... Ih, menina. Ai, tu tá bem servida, Super soft, livro novo. Vou mandar mensagem pro meu representante comercial da atriz. Você é a primeira nesse mundo. Eita, Carlinha. Imagina, menina. Vamos ver. Se a atriz quiser alguém que faça barulho, a gente tá aqui, né, pessoal? Nosso mundo de colorir aí é um nicho relativamente pequeno, né, mas a gente é barulhento. E a gente gosta de gastar também. Oi, Alessandra, tudo bom? Na torcida, acho que você merece muito, porque generosamente oferece um conteúdo maravilhoso pra gente. Obrigada, Ali. Muito obrigada. Mas eu sempre gostei, gente, de dividir tudo o que eu sei, sabe, não só no meio de colorir, mas nas outras áreas também, né, ajudo muito tudo no que eu posso. Agora também, se eu não posso, eu falo, eu sou daquelas que falam, desculpa, eu não sei, deixa eu pensar, deixa eu pesquisar, entendeu? Eu sou muito, assim, transparente, sabe? Eu não vou dizer pra você, ah, qual que é a diferença do Super Mini e do Xenová. Nesse momento, eu não sei. Eu tenho que dar uma testada, olhar, botar um lápis do lado do outro, riscar, pintar um pouco, aí eu volto aqui e digo, entendeu? E assim, eu sou com tudo, sabe, na minha área, por exemplo, às vezes a gente precisa lançar a mão de alguma ferramenta que eu não tô, assim, muito por dentro, eu falar, pessoal, peraí, deixa eu estudar, às vezes eu preciso fazer até curso pra entender melhor, aqueles cursos rápidos, assim, depois eu volto aqui e ajudo, né? Eu acho que assim a gente acaba sendo justo com todo mundo, né? Tô fazendo um pouco de umas sombrinhas, assim, tá gente? Tô louca pra botar um roxo nessa folha pra fazer uma folha diferente. É, Roseli, minha mãe tá nesse frio e sem máquina de lavar roupa. Tá toda aberta lá a máquina dela porque tá faltando uma peça, já mexeram na máquina, mas aí ninguém tem a tal da peça na cidade, aí encomendaram. Helena Amaral, misericórdia, tá repreendido, não sou ninguém sem minha máquina, nem eu. A Jaque aqui dizendo que pediu muitas curtidas, muito obrigada, Jaque. É, o pessoal tava fazendo campanha até em meio que nem era de colorir, sabe? Pedindo pro pessoal do trabalho, pra aluno, nossa, foi muito, gente do céu, vocês são maravilhosos, afemaria. medir se tem conquista melhor do que essa, gente, do que você ter do teu lado pessoas que não te conhecem pessoalmente, mas que estão te apoiando, gente, isso não tem preço, minha gente, isso não tem preço. Muito bom, nossa senhora. Máquina de lavar é vida, né, Leiloca. Esse Supermina tem que apontar com apontador mais grosso, sim, Fabi, Fabi Lucarini que tá pedindo. Em apontadores assim comuns, né, por exemplo, eu tô com esse aqui da Tris, ó, bem à mão, ele é difícil, ele não entra, quer dizer, tu tá vendo até que entra, mas ele não aponta, tá vendo, ó, não dá, tem que ser um apontador mais gordinho aqui, né, que como ele é o Supermina, né, ele tem um diâmetro maior. Oi, Zélia, tudo bom? Muito obrigada, tomara, né, que deu certo. Helena perguntando aqui, quando vai ter live da loja de vinhos? Helena, preciso fazer aquilo, mulher. Eu comecei, gente, a loja de vinhos do livro Main Street da Tereza Gudrich e e não seguir adiante. Tu tá pintando ele também, Helena? Ai, mulher, o que a gente faz? Deixa eu pensar aqui. Bom, no final de semana que eu tiver uma uma vaguinha, eu poderia fazer uma live extra pra pra pintar ele, né? Oi, Zélia, tomara, né, Zélia, que eles me me escolham, menina do céu. Oi, Claudinha, boa noite, Flavinha aqui com a gente. Tá, tá, viram que vai chegar um super frio? Eu vi, tá, tá? Menina do céu. Agora eu vou começar a botar um roxinho por aqui, gente, será que vai funcionar? Vamos ver. vou colocando de levinho aqui pra não acontecer uma uma besteirinha, né? Eu vou apontar, tô apontando no apontador, gente, de manivela, tá? Tá, tá, meu apontador antigo aqui de manivela, porque o novo que eu ganhei da Lua, ele também não cabe esse lápis. Vou colocar umas corzinhas por aqui, deixa eu ver se estão vendo bem aí. Boa noite, Lu, tudo bom? Muito obrigada, Lu. Oi, Gabi Galete. Estava fazendo chimpanzé, Flavinha. Oi, Cristina. Cristina, tu trocou a foto. Ai, meu Deus, eu fico joide quando vocês mudam essa foto de perfil. Tu trocou a foto, Cristina, é você mesma ou é outra Cristina Oliveira? Ai, senhor amado. Me confundo todinha, gente. quando eu tô conseguindo fixar, né, fazer a associação do nome à pessoa, memorizando, aí vocês trocam a foto. Oi, Vitor, tudo bom? Gostaria de colorir nesse capricho? Imagina, é só começar. Começa a pintar aí com carinho, com dedicação, que dá tudo certo. Boa noite, Rodolfo, tudo bom? Tava na moita ouvindo pelo perfil da Ká. Entrei pra parabenizar. Muito obrigada, Rodolfo. Vamos ver, né, se a gente vai pra final, né? Mas eu já tô muito feliz só com esse resultado de hoje, já. Eu acho que mesmo se der o top 10, eu não sei se a felicidade vai ser tanta quanto a de hoje, sabe, gente? Porque agora é subjetivo, Depende deles, depende das estratégias de marketing deles, mas agora o top 20 dependia de nós, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Tô inventando moda aqui, gente, vamos ver se vai dar certo. Se tu não gostar, não bota esse roxo aqui, não. Deixa sem. Fazer uma sombrinha pra cá. Boa noite, Lu Mendes. Oi, Andréia, tá muito lindo, vou tentar te acompanhar, vem te pra cá, fia. A Adi tá dizendo que tá faltando like, pessoal, deixa eu ver. Eita, tá faltando like mesmo, gente, me ajuda aí. Carol, pra quem perguntou como apontar os lápis de outro super mina, tem um da Molim, que o nome é Ark, ele tem dois tipos de pontas, isso, Marisa. eu tenho esse aí também, ele tem uma, um furinho ali que é pra esses mais gordinhos, lápis mais gordinho, né, lápis jumbo e tal. Aquele apontador é bem bom. Boa noite, Grazi, Grazi Dombrowski aqui com a gente. amanhã acabo o desenho da bailarina, eu troquei a foto, vai ficar igual do Ince no Face, ai, gente do céu. Cris do céu. Eu vou avançar mais com esse roxinho, gente, se não, se ficar só na ponta, eu não sei se vai ficar bom, não. Depois já vou partir pra esse pirulito que tá me olhando aqui, e eu tô louca pra pintar esse pirulito. O meu marido tem uma fábrica de pantufas. Ah, boa, Silei, ó, gente. Silei tá fazendo propaganda da fábrica do marido dela. Aproveitando, né, Silei, que vai vir uma frente fria aí, bem intensa, né, gente? E o Instagram é pantufas underline spetch, S-P-E-C-H-T. Aí, pessoal. Vamos dar uma passadinha lá no Instagram das pantufas da Silei, pra gente ficar bem quentinho aí na frente fria, né, durante a frente fria. cara, eu ainda não sei o que colorir com o Super Soft. Ai, Raquel, pega uma... Essa ilustração aqui é free, Raquel. Essa aqui é gratuita. Tentando acompanhar as meninas e os tomates da Maria Trolli. Isso aí, Raianinha. Amanhã tem mais um pouquinho, né, de live lá no Insta. não sei, gente. Não sei se ficou bom essa folha aqui não, hein. Tá meio esquisitinho. Passando um verdinho aqui pra dar uma misturada em tudo. Mas que ela ficou esquisita, ficou. paciência. Sim, sou a Cristina dos Açores. Ah, legal. Boa noite, Paty. Oi, Taline. Tudo bom? Jéssica Ribeiro por aqui. Ali Osborne, Fabi B. Isabela Almeida, boa noite. Helena Amaral, fala, né, essa de super frio, não, gente. Eu nem tenho roupa pra esse evento. É, menina, mas olha lá, tem um monte de canal fazendo até vídeo sobre isso. Mas, é, a frente fria vai atingir mais o sul mesmo. Não sei como é que vai ser aí no Rio. Acho que vocês não vão ser muito atingidos, não. acho que eu vou parar por aqui, gente, que eu tô vendo que eu não tô conseguindo muito bem o resultado que eu gostaria, não. Deixa eu dar mais uma apertadinha com esse roxo. Esse roxo eu não falei pra vocês, né, é o 15, mas também é o único roxinho que eu tenho na caixa. Deixa eu dar mais uma apertadinha aqui pra ver se consigo dar uma valorizada e não deixar essa folhinha tão estranha. Oi, Eliana, melhoras pra sua mãezinha. Cris, eu queria o sem super soft, mas não vende por cá, nem aparece. Ai, menina, é. Andréia tá dizendo aqui que o saque já me respondeu sobre o lápis que... Ah, que bom que a Andréia teve problema na caixa, né, Andréia? Vieram dois lápis verdes iguaizinhos, vão enviar a reposição, mas me disseram que os super soft estão em falta. Hum! 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 Olha, Rosiane já tá lá cheio de casaco de lã, gente, lá em Santa Catarina, vai fazer bastante frio. Vocês viram que alguns lugares vai fazer até abaixo de zero, né? Gente, vai nevar. Vai nevar, vai nevar nesse Brasil. Já ouvi falar dessa frente fria, parece mesmo que é pro sul do Brasil, tá vendo? Até o pessoal do exterior já tá sabendo da nossa frente fria aqui, gente. Vocês se agasalhem, hein? Tá, gente, reforcei aqui o roxinho e agora eu vou passar para o pirulitinho. Oi, Raquel, Carol mora em Garanhus, Pernambuco, mais conhecida como a Suíça Pernambucana. Aqui é muito frio, estou com medo dessa onda de super frio. Caramba, menina. Nossa, quer dizer que tem cidades assim, é, às vezes é região de serra, né? Imagina, gente, um super frio em Pernambuco, que loucura. aqui no Pico de Itatiá está previsto menos 15 socorro. Vou pegar uma canetinha aqui, ah, não vou pegar agora não, senão vai borrar quando passar a mão, né? Gente, vou passar para o pirulito aqui então. Para o pirulito já vou fazer já vou fazer o cabinho, né, de marrom. Que poderia ser cinza também. Eu tive mesmo problema com super soft, dois rosas iguais. Olha aí, Regiane, que coisa! imagina se está faltando um verde na tua caixa e um rosa na caixa da Andréa. Obrigado, Débora. É, ali eu fiz uma misturinha e não ficou muito do meu agrado, mas tudo bem. O restante aqui do desenho no colorido vai me ajudar. Vou passar para o pirulito então, gente, vamos ver. Eu acho que vou fazer o pirulito nesse rosa no verde. Deixa eu ver azul e amarelo que tal? Deixa eu ver um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, é, vai dar para aparecer várias vezes todas as cores. Vou fazer assim, amarelo fica legal do lado do rosa. Vou fazer, tá, então vai ficar assim. Vou começar com azul, rosa, é, gente, vou fazer assim, vou começar com o 22, só que para cada corzinha dessa a gente vai precisar acho que de outra para poder dar um uma escurecidinha, né? sabe? Então, por exemplo, esse azul aí que eu vou pegar o 25, que é só para conseguir fazer uma sombrinha por aqui, ó. e eu deixo aquela parte ali mais para a luz. Tenho até em vez de quando falam de frio aqui em Minas, anos que eu não vejo um frio, minhas roupas de lua estão até transpirando, talvez chegue agora, Carlinha, esse frio que está vindo aí vai ser complicado. Cíntia, bom que já pode fazer propaganda no canal, pessoal de Sampa, mandem seus casacos para... Aí, ó, Cíntia também, pessoal, tem lavanderia, família da Cíntia tem lavanderia, então, vocês que estão tirando os casacos aí do armário, que está com aquele cheiro de naftalina, manda lá na lavanderia da Cíntia, que vocês vão estar com o casaco bem limpinho para passar essa friaca, tá bom? Diz aí o nome da lavanderia, Cíntia. Aqui no sul tem previsão até de neve em Pelotas. Me falaram que vai nevar até em Porto Alegre, meu pai amado. Risse está dizendo aqui, Oi Carol, acompanho vocês há bastante tempo, porém, parei de pintar durante um longo tempo e voltei agora na pandemia. Enfim, quero dizer que seus coloridos continuam maravilhosos. Muito obrigada, Risse, vem para cá com a gente, nós estamos pintando aqui todos os dias desde o início da pandemia, já passou mais de ano e meio aí que a gente está por aqui. Pintando e pintando, né, gente? Ildinha, Ildinha Coleto chegou aqui, boa noite, Ildinha. A Vívia ama frio, é, a gente vai ser puxado. Oi Rosana, Rosana Gutierrez chegando aqui, Oi Ariene, boa noite, sou da região serrana do Espírito Santo e está muito frio aqui. Eita, tá, vou passar para o rosa aqui, gente, o número 07. Ó, vou fazer um degradêzinho para cima, né, aqui, para deixar uma área mais de luz aqui. E precisamos de alguma corzinha para dar um, uma escurecidinha, então eu vou pegar esse aqui que é o número 14, magenta, só um pouquinho por aqui, ó. Vou colocar quanto, quanto, quanto aqui também. Agora eu vou passar para o amarelinho. Boa noite, Bruninha, tudo bom? Não coloquei esse roxo na folha, não, amiga, isso aí, não bota não, que ficou estranho, ficou parecendo, tem uma alface, né, gente, não tem uma alface que ela tem, não sei se se chama alface americana, não tô lembrada, mas ela é assim, ela é bem verdinha, só na ponta tem um marromzão lá, um roxão na ponta, vocês conhecem, com certeza. Oi, Afigênia, tudo bom? Lavanderia São José da família da Cíntia Sayuri, pessoal, colocando no Google Maps, ou melhor, colocando no Google o nome, Lavanderia São José e São Paulo, vocês encontram os contatos. a Carol já viu o carinho com que as roupas são tratadas aqui, verdade, pessoal. A Cíntia fez um vídeo me mostrando todo o passo a passo, porque eu tinha curiosidade pra saber como era o funcionamento dentro de uma lavanderia, né, vocês viram isso uma vez aqui no canal, eu vou escurecer com o 10, gente, um vídeo vai ficar bom, vai ficar muito alaranjado. Não, até que ficou bom. Eu tinha muita curiosidade, né, de saber como funcionava e a Cíntia gravou vários videozinhos dentro da lavanderia. Nossa, gente, o paizinho dela passa, o paizinho dela passa escovinha, assim, ó, peça por peça, gente. Passa no ferro, um ferro pesadão, assim, sabe, com um vinco, com tudo direitinho, meu Deus, que trabalhão. Muito caprichados eles são, muito, muito mesmo. Então, bora lá, lavar nossas roupas, né, que a gente tá tirando aí do armário, lá na lavanderia São José, São Paulo, capital. É, alface roxa mesmo é o nome? Ah, beleza. Eu achava que era alface americana, viajei. Haja saúde, né, Débora, pra gente aguentar essa mudança de temperatura, temperatura pessoal do céu. Agora aqui eu tô com o 21. Quero ver com que cor a gente vai escurecer esse aqui, gente. Eu vou deixando esse passinho branco ali, tá vendo? Controla aí, controla. Eu sei que dá vontade de pintar tudo, mas dá uma controlada. Vou tentar, gente, esse 23. 23, será que dá pra escurecer? Um azulzinho aqui. É, até que deu. Passei por dentro também. Agora vou recomeçar no azul. Oi, Maristela. Carol, como está o concurso em baixa atriz? Maristela, a gente tá tão feliz aqui que passamos na primeira fase. No top 20 nós conseguimos chegar com a ajuda de toda a turma, né? Porque senão não tinha a mínima condição. E conseguimos. E agora a gente tá esperando a próxima etapa que a atriz vai selecionar o top 10, né? Os top 10. Gente, voltei pro 22 aqui. Mas foi muito legal, Maristela. A turma ajudou demais, menina. Nossa senhora. Amo alface roxa, alface americana. Ah, alface americana é uma fechada bem clara, tipo um mini repolho. Hum, entendi. Eu também gosto muito de alface, gente. Tudo que é tipo de alface. Deixa um espacinho branco aí, hein? Não vai com toda a força, não. Agora eu vou pegar o 25 pra escurecer. Um pouquinho de cada lado. De graça. Jalzinho tá dizendo, você tá no top 20 e esse pirulito tem 20 gominhos. Não sei o que significa isso, mas deve ter um significado cabalístico. É, Jalzinho, descobre aí pra gente, Jalzinho, se é coisa boa. Descobre aí, fi. Oi, Sara. Tudo bom? Boa noite. Mari tá dizendo, tá bem vibrante esse colorido. Bem bom, né? Né, Mari? Que bom que tu tá aqui com a gente, Mari. Tá, agora eu vou fazer de novo cor de rosa. Vocês fiquem aí comigo, hein? Vocês não saiam daí, seus bonitos. Vocês fiquem aí. Vamos lá pro 07 agora, tá, pessoal? Gente, quando que começa essa frente fria aí? Quando é que ela chega? É agora, final de semana? Durante a semana? Ai, tô com um pouquinho de medinho, gente, porque eu não tenho roupa suficiente pra aguentar, não. Até andei lavando mais umas cobertas por aqui. E vou escurecer com magenta número 14 aqui, pessoal. A previsão é pra quando, gente? A partir de quinta? Entre terça, quarta, quarta começa. Ai, gente, é pra logo. É pra muito logo. Tipo, pra depois de amanhã. Vou voltar um pouco com o rosa. Vou voltar um pouco com o rosa. Agora, o amarelo. De quarta e quarta e quinta vão ser os piores. Ai, meu Deus, Roberto. Samanta Faria. Tenho muita dificuldade em deixar esses espacinhos em branco. É, menina. Mas tu sabe que muitas vezes eu fico louca pra fechar. Dessa folha aqui, essa folha alface roxa aqui, eu acabei fechando tudo, né? A gente tem que se policiar, porque senão fecha tudo mesmo. E ajuda tanto nesse efeitinho de brilho, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui uma borracha pra limpar aquele verde que entrou aqui. Deu. Bruninha tá dizendo aqui no Ceará, só tem o tempo quente e mais quente ainda. Pois é, menina. O pessoal assim, né, tipo, Ceará, Maranhão, nem deve ter casaco assim, né? Nem deve se preocupar com isso, né, gente? Em ter uma... Uma... Como é que fala? Segunda pele. Capaz de nem saber o que é isso. Não usa nunca, né? Uma segunda pele. Meia calça. Meia calça, vocês usam muito meia calça? Ou é só pra festa mesmo? Casaco de lã. Só se vão viajar, né? Pra um lugar muito frio, porque senão não precisa comprar nunca. Adoro frio. Pena que minha sinusite não acha o mesmo. Tu sofre com a sinusite, a Bruninha. Aqui no interior de São Paulo, a partir de quarta, aqui na minha cidade, eles vão abrir um ginásio... Ah, Mirielle, é verdade. Nossa, vai ter que ter toda uma movimentação, né, pra ajudar o pessoal de rua mesmo. Ó, colocando um laranjinho aqui, né, pra dar um pouquinho de efeito ali. Agora eu vou passar de novo pro verde, 21. Verde e água aí, ó, 21. Aqui, se puder, andamos de biquíni direto, porque é muito quente mesmo. Meu Deus. Carol, qual é o melhor apontador de manivela? A Sarah tá perguntando. Sarah, eu só tenho dois aqui, né? Só um pouquinho, Luna. Eu só tenho dois, que é o da Easy Office, que ele tem aqueles dentinhos que morde o lápis, mas hoje em dia, as pessoas que andaram comprando já, já não vem mais esses dentinhos, vem uma borrachinha ali protegendo. E é bom que vai, cabe vários tamanhos de lápis, né? Que até eu tô apontando esses aqui nele. E também ganhei aqui um da CIS, da Lu. Ganhei da Lu. Ele é menorzinho, ele é todo de plástico, mas ele é mais silencioso, bem levinho. E aponta super bem também, sabe? Não machuca o lápis, bem legal. Eu uso bastante, só não tô usando hoje, porque não cabe o lápis ali. Mas existem muitos outros. O pessoal gosta muito de um da Turma da Mônica, que vende na Shopee, agora tá vendendo na Amazon. E ele... Eu acho que ele é bem parecido com esse que eu tenho aqui da CIS, sabe? E não é muito caro, não. O que foi que Tatá disse? Detesto frio, penso nas pessoas e animais de rua. Pois é, menina, tem esse agravante, né? E frio com chuva, então, nem se fala. Carol, vou mesclar na praia, porque vai tá frio e eu tenho... Ah, isso aí, Eliana, na praia vai ter que usar um pouco biquíni, um pouco lã, né? Com esse frio chegando. Aqui em Porto Alegre, a prefeitura e as entidades já estão se mobilizando, legal. Aqui em Santa Catarina, tem pessoas em algumas cidades que estão distribuindo casinhas de papilão para animais que estiverem na rua. Nossa, que legal. Agora eu vou passar pro azulão. Azulão não, né? Tem que primeiro passar o 22 aqui. Tô gostando, gente. Tá ficando bem coloridinho. E um pouquinho do azul marinho, que é o 25. Depois até dá pra gente passar um branco, homogenizando isso aí, né? Depois do azul, o rosa. Então, tô pegando aqui o 07. Gente, vamos colocar comentários no listo da atriz. Talvez isso seja importante na escolha das 10 imperatriz. Verdade, Denise. Muita gente já me ajudou, viu? Já foram lá. É assim, deixaram comentários, sabe? Então, talvez a atriz perceba, né? Que nós somos do barulho, né, pessoal? Obrigada, Denise. A Vivi vem dizendo que lá já começou a campanha do agasalho. Boa noite, Maria Eduarda. Tudo bom? Voltei pras lives depois de uma viagem de du... Ô, beleza! Duas semanas viajando. Nossa, que delícia. Eu ando louca pra viajar, gente. Nem sei mais o que é isso. E agora é o 14. Nem pra casa dos meus pais. Eu nunca mais fui, gente. E eu ia a cada dois, três meses. Eu tava lá. É fogo. Olha a Má tá dizendo que em Ilhéus, na Bahia. Tá fazendo frio desde sábado. Minha nossa. Ah, ali Gabriel tá voltando de viagem. Já, já ele chega por aí. Gente, agora... Deixa eu ver. Rosa, amarelo. Ele já chegou em Guarulhos. Inclusive, ele entrou aqui na live. Disse, né, que chegou. De Guarulhos pra cá, dá cerca aí de uma hora sem trânsito. Se ele não pegar trânsito, uma hora, uma hora e vinte no máximo. E se pegar trânsito, já aconteceu até de a gente levar duas, duas horas e meia. É, na Dutra, né, gente? Qualquer acidente mínimo já tranca tudo. Ih, gente, acho que eu vou ter que ir lá buscar meu carregador. Tá acabando minha bateria aqui. Vocês fiquem aí comigo, hein? Eu só vou buscar meu carregador, senão eu vou ficar sem aqui. Num celular que eu tô lendo... Ó, deixa eu mostrar. Um celular que eu tô lendo as mensagens. Olha minha bateria ali. Já deu duas mensagens aqui. Pera aí. Que eu esqueci de pegar antes da live. Vocês me esperem. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Voltei. Agora sim. Onde eu moro? A Sarah tá perguntando em São José dos Campos, São Paulo. Deixa eu ver agora, gente. Amarelo. Verdinho de novo. Vamos lá. Vamos dar uma aceleradinha aqui, né, gente? Vou botar um pouquinho de azul pra escurecer as bordinhas. E dar esse efeito 3D. Obrigada, pessoal. Somos mais de 180 aqui. Obrigada pelo carinho. Não se esqueçam de deixar um like pra me ajudar. Eu vou ficar bem felizinha. Ó, depois do verdinho, o azul. Vou botar um azulzinho por aqui. O azul é o 22, gente. Tu mora em Sorocaba. Que legal, Sarah. Na terra da Camila. Camila Cabral mora aí também. É, não? Acho que sim. Vou pegar aqui um azul 25. Um azulzinho. Ó, os micro... Pois é, né, Rô? Vamos. Tá diminuindo a área aqui, menina. A gente tem que fazer o degradezinho. Não adianta. Já, já. Vou pegar um lápis branco também aqui pra ajudar. Depois do azul rosa. Só fica imaginando a folia das meninas quando o Gabi chegar. Ah, a Luna já tá lá na porta. Bom, se bem que a Luna, ela vai pra porta todos os dias, né? Então... A Ágara tá dormindo aqui no colchãozinho do lado. Um rosinha. Um magenta. Ai, meu Deus, gente. Acho que eu vou ter que dar uma apontadinha aqui nesse lápis. Ai, meu Deus. Deixa eu diminuir um pouquinho. Um... Magenta. Depois do magenta amarelo. Ai, ficou bem alegrinho esse nosso pirulitinho. Gostei. E um pouquinho de laranja. Estão quietas as meninas, ali. Tu não sabe o sufoco que eu passo com a Luna Maria durante o dia. Aí chega essa hora. Ela já aprontou todas, né? E também eu tô... Agora, nesse dia que o Gabriel tava fora, eu comecei a dar a ração, a janta delas, né? Antes da live, sabe? Pra elas ficarem de barriga cheia e... E pronto. E descansarem, entendeu? Oi, Bárbara. Tudo bom? Bárbara aqui renovando o clubinho. Obrigada, Bárbara. Geni, Logan. Tá ficando justo de pintar. Pois é, menina. Tá ficando apertadinho. Depois do amarelo verdinho de novo. Bora lá. Ó, tá ficando pequeno, mas vamos até o fim. E um pouquinho do azul. Esse aqui é o 23. Um azulzinho meio roxo, né? Depois do verdinho, azul mesmo. Então, deixa eu pegar aqui o 22. Tá tudo certo. E o 25. O que vocês estão falando? Cris, cuidado. Cada desenho... Ai, já o credo. Não fala um negócio desse, já. Ai, gente, tá pequeno. Pera, deixa eu me virar um pouco mais aqui. Começar o roda-roda aqui, né, minha gente? Tá, depois de azul rosa. Ainda cabe? Cabe. Um rosinha aqui com sombra. E agora, gente, depois do rosa amarelo. Eita, esse amarelo aqui já não vai dar pra fazer muita coisa. E depois do amarelo verdinho. E acabou, sim. Agora, eu vou pegar um pouco do branco, só pra gente melhorar aí essas luzes, tá? Vou passar primeiro em todos os azuis, porque acaba o branco ficando meio sujinho, né? Agora, eu vou passar aqui nos verdes. Daniele Cabral. Carol, entrei pra te parabenizar pelo top 20 da atriz. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, viu? A turma aqui ajudou demais, menina do céu. Agora, eu vou dar uma limpadinha aqui, gente, na ponta. Deixa eu limpar aqui essa ponta desse lápis. Foi. Vou passar pro amarelo. Amarelo, amarelo. E agora, tá nas mãos da dona atriz, né? Se ela nos quiser, a gente vai tá apostos, bem felizinho. Mas também, se não, paciência. Branquinho por aqui. Acho que foi, gente. Mais ou menos isso. Só que dá pra gente fazer aqui ainda, é usar canetinhas. Se vocês quiserem, pode ser uma canetinha gel. Eu vou usar essa aqui que tá na mão. Que é a Fine Pen da Faber. Essa daqui, ó. Que eu comprei no Prime Day. Bolígrafos. Los Bolígrafos. E aí, dá pra gente fazer um ou outro toquezinho, sabe? Vamos ver aqui, ó. Tipo, no... Então, um toquezinho de laranja, no amarelo. Sabe assim? Olha como é delicadinha essa caneta. Bem fininha a mesma ponta. Sabe? Se vocês acharem, né, que ainda cabe. Vou colocar um pouco desse roxo aqui no rosa. Bem delicadinho. Um azul escuro. Deixa eu pegar aqui esse. Eita. Botei. Botei no verde sem querer. E até tem um verde... Olha esse verde que bonito, gente. Número... Ah, não. Não tem referência, né? Oi, Ritinha. Boa noite. Jota Dramático. Hoje é? Carol vai ficar até o Gabriel chegar? Não sei. Vocês já querem indo? Acho que podemos ir indo. Olha aí como tá ficando, gente. Gabriel vai chegar, acho que daqui mais uns 15, 20 minutos. Vocês querem ficar aí? O que vocês querem fazer? Gostei das canetas. Gostou, Iudinha? Tem kit com mais. Mas como eu não conhecia, eu peguei essas de 12 aqui mesmo só pra testar e gostei. Aí numa próxima aí, Black Friday ou Prime Day, eu compro um estojo maior, sabe? Oi, Terezoca! Tudo bom? Terezoca aqui com a gente. Vamos ficar, Andréia? Vamos pintar mais alguma coisinha? Vocês são o fogo. Eita, que eu conheço vocês. Vocês são o fogo, minha gente. Então, vou pintar essas duas folhinhas aqui. Pode ser? Vamos esperar o Gab, Sirlei? Gabriel, Gabriel. Ah, Liana Souza quer pintar a florzinha. Tá? Vamos pintar essas aqui pra gente terminar com essa função de folha. Ah, não sei se dá pra terminar com a função de folha que tem mais por ali por cima. Mas a gente já fica com mais um pouco aqui preenchido. Vou pegar, então... Vamos ver aqui. Não vou inventar moda, não. Vou fazer bem básico pra não sair outra alface roxa daqui. Vou pegar o verde 18 aqui, gente. Ah, deixa eu apontar, que essas pontas tão ficando muito... Pera aí. Sim, espera aí. Tá ficando bem fofinho, tô achando, gente. Tô gostando. As três folhas. Onde tem três folhas? Tô aqui com o 18, tá, pessoal? Cadê o número? Onde, meu Deus? Aqui, 18. 18. Isso aqui vai mais rapidinho. Pinta daí que eu pinto de cá. Fica. Vamos ficar mais um pouquinho lá. Vamos ficar, então, até o Gabi chegar. Ai, o Gabi vai chegar. Vai ser uma bagunça, gente do céu. É cachorro latinho. Gabriel canta. Só cuida pra vocês verem. Bora lá. Amanhã, então, às 19 horas, eu vou estar esperando vocês lá no Instagram, pra gente pintar as meninas e os tomates da Maria Trolli, do livro Luna. E depois a gente vai pro clubinho, pintar mais um pouco do nosso macaquinho. E vou ver se eu posso também já a minha caixa do Stadler, tá, pessoal? O material que eles me enviaram. Acho que vocês vão gostar. E daí, vocês lá no comentário, já me digam qual material que eu faço review primeiro. Porque daí eu já vou logo fazer review, entendeu? É, o review do... É, é isso aí mesmo. Três... Mariana! Carol, você viu que tem uma pedra embaixo da flor? Ai, não tinha visto! É verdade! Olha aqui, gente. Nossa, eu não tinha visto. Tinha que ter pintado ontem já, olha aí, ó. Depois passo pra ela. Obrigada, Ana. Carol, espero o Gabi chegar pra comemorarmos juntos, tá bom. Quero ouvir a bagunça da Luna Maria. Menina, só... Só cuida o griteiro que vai ser. São três galinhos. Isso, entendi, entendi, Mari. Oi, Grazi. Tudo bom? Boa noite. Entendi, Andréia. São três galinhos. Só eu achei estranho. As meninas e os tomates da Maria Trolli. Mas é... Eu não sei como chamar aquela página, Terezoca. E a menina e os tomates... As meninas e os tomates da Maria Trolli. Fica, gente. Pinta e espera o Gabi ver a Olimpíada. Então, bora. O que que tá passando aí nas Olimpíadas? Tem algum brasileiro? Alguma coisa do Brasil nesse exato momento? Vou mais um pouquinho. Depois eu volto aqui... Nessa eu vou meio que... Ritmo de produção, tá? Depois eu volto com o azul aqui fazendo uma sombra. Vou pra essa daqui. Aproveitar que eu tô com esse verdinho na mão. Tô com a ficha, né? Tá tendo surf? Medina tá na semifinal. Beleza. Que legal. Ontem teve prata, né? Pro Brasil no skate. Foi muito, muito legal. Estou... Como é, Flavinha? Estou quita, mas estou aqui. Ah, estou quieta, tá? Entendi, entendi. Tá quietinha aí na moita, né? Mais um pouquinho por aqui. Adiantando esse desenho, né, gente? Ah, é coisa boa, gente. Em plena segunda-feira. Poder parar pra colorir, né, gente? Ô, beleza. O Namaria tá dengosa aqui, minha gente. Não sei se ela não vai atrapalhar. Na moitinha, pintando ranalim. Que folha fininha desse... É, Ana. É tipo uma folha sulfite, né? Hoje no vôlei foi de infartar contra a Argentina. Mesmo hálito. Tô por fora, menina. Tô bem por fora. Só agora de noite. Quando eu for dormir que eu consigo me interar das notícias. Vou aqui nessas folhinhas já. Tô sempre deixando um espacinho branco. Ah, tem frutinho. Ah, só nessa que tem frutinho. Ó, a Patrícia Passini tá na moitinha também. Ó, logo, logo a gente chama o pessoal da moita. Quando o Gabi chegar, a gente chama a moita, né? Daí o Gabi lê bem rapidinho. A turma toda. Gente, eu achei bem macio esses lápis aqui. O que vocês acham desse Super Mina? É bem gostosinho de pintar. Macio, pigmentado. Bem do jeito que eu gosto. Os meus estão roncando enquanto assisto. O Sarah tá dizendo. Vive a bordo. Não foi? Eu fiquei pasmo pensando. Não é possível que a gente vai perder pra Argentina no vôlei. Foi muito emocionante. Simone tá dizendo. Parecia um gol a cada ponto. Que legal. Ó, a Rose adora a Giotto. E a Ana também. Amo de paixão. Mistura muito bem. Ai, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. E tu vê, né? Um lápis, assim... Escolar, né, pessoal? E com uma qualidade boa. Ai, eu adoro isso. Lápis acessível e bom. Não tem coisa melhor. Na moita com Nightfall. Ó, Yara. Que legal. Aqui nos colorei tem 13 tons de verde. Fico doidinha. Nem sei qual... Quantas cores tem a tua lata, Aninha? Pra ter tanto verde, assim... Tem muita... Muito lápis? Quando que vai ser o próximo jogo de vôlei do Brasil? Não sei, Marisa. Tô por fora. A Giselle ainda não usou os de outro... Mulher! Depois vocês reclamam de mim, né? Que não usam os materiais. Tá. Agora eu vou pegar o... Acho que eu vou... De azul, gente. Vou escurecer com azul. Vou de novo aqui. Vou escurecer o que eu adoro escurecer. O verde e vermelho com azul. Depois com o branquinho. Que esse branco também funciona super bem, né? Esse branco é bom que a gente consegue arrastar bem o pigmento. Minha lata tem 72 cores. Ah, legal, Ana. Nossa senhora. Uma lata bem completinha, né? Maravilhoso. Super mina. A Fabi B tá dizendo aqui. Amanhã tem mais vôlei. E futebol feminino. A Vivian tá avisando. Tenho de 50 cores. Estou tentando... Tentada a comprar. Mas é o estilo novo. A Fê tá dizendo que tá na moitinha de luto. Ô, menina. Meus sentimentos. Te entendo muito bem. Esse lápis de luto é bem popular na Itália. E o lápis mais usado lá nas escolas. Rô, sabe que eu tenho uma amiga que, inclusive, a minha amizade começou com ela a partir aqui dos livros de colorir. A Ju, Juliana. E ela morou muito tempo na Itália. Ela morou na Itália na época que eu morava na Dominicana. Menina, ela me mandou tanto lápis lá da Itália. Nossa, gente. E uns muito parecidos com o Giotto, sabe? Será que a Giotto também não é, assim, estilo Faber que... Sabe, assim, tipo, uma fábrica com várias marcas de lápis? Porque tem uns ali que tem uma cara de Giotto. E também são pigmentados. São, assim, no mesmo formatinho, assim, sabe? Uns materiais bem legais ela me enviou. Também lápis italiano. Um monte de lápis bom. Deixa eu ver aqui. Sara tá... Carol, abaixo das duas flores é uma... Sim, Sara, aqui... Pois é, menina. Aqui você tá dizendo, né? Pois a Aninha me avisou, tem que pintar. Ah, agora que eu vi que tá assinada ali, ó. Clara, marcou. Obrigada, Eliselma. Pois é, menina. Conseguimos passar pra próxima fase. Agora, gente, é dia 28, eu acho. Ah, filha Maria. Aguenta coração, né? O que que houve, minha filha? Ai, gente, a bolinha da Luna Maria. Na verdade, amei a bolinha, né? Olha a bolinha da Luna Maria. Metade da bolinha. Toma, Luna Maria. Vou passar pra cá. Carol, você tem o livro, o Words, o Riffin Words, do Kerby Rossandes? Não tenho, Isabelle. Não tenho, não. Não comprei esse livro, mas dizem que é muito bonito, né? Carol, eu tenho uma caixa do Joto de 36 que tava guardado. Nunca tinha usado, agora usei, estou amando. Que bom, Zélia. Obrigada, Eliselma. O Joto pertence à fila, sim, sim. Do qual a Lira também é a marca deles, mas são fabricados na China. Ah, Vivian. São tudo da China. Eu vou dar uma olhada naqueles ali que eu tenho, então. Um que ela me enviou é da Coinor. É tipo assim, linha escolar da Coinor, que eu não sabia que existia. Fiquei sabendo ali, por aquele material. E os outros aí não vão me lembrar o nome, não. Porque daí são os nomes italianos. Tô com o azul, tá, gente? O 25 aqui. Romaz, estou adorando esse Joto. Tomara que volte a caixa dos 36, super mina. Pois é. Colocando um azulzinho por aqui. Aqui eu esqueci de pintar, né, gente? Acho que faz parte da casinha, a parede da casinha ali. Vocês viram, né? A bola da Luna Maria. Ah, ali tá rindo. Ela consegue destruir a bola naquele nível. Tô acreditando. Aquilo ali é uma bolinha estilo... Bolinha de tênis, só que pequena, né? E ela consegue destruir. Um blanquito por aqui. Um chelito. Adoro, gente. Passar um branquinho. Exato, Carol. Na Itália, Jiotto, igual o Faber aqui. Minha amiga, bora lá e diz. Carla, sempre que eu saio, lembro de você. Vejo o Jiotto em vários lugares. E me enviou várias fotos. Pois é, menina. Então, de repente, né, é de fabricação, assim, similar a esses que ela me enviou. Porque até a caixa é parecida. É tudo parecido. E Jiotto foi um pintor, não foi não? Foi sim. Jiotto é o nome de um artista, né? Assim como Rembrandt, assim como Albert Ditter. São tudo artistas. Carol, o que você acha do lápis Prismacolor? Muito bom, Manuela. Super, super macio, pigmentados. De maciez, eu acredito que seja um dos mais macios, assim, que eu já conheci. O Estil Novo e o Supermina não são iguais. Segundo o pessoal aqui do chat, não, Cris. Não são iguais. Olha, gente, um lapizinho azul e um branquinho. Olha a diferença que já fica, né? Deixa eu até voltar aqui com o verde pra melhorar esse degradê. Amo o Supermina, mas o Estil Novo não gostei mesmo, Eliane. Caramba! Giotto foi pintor no início da Renascença. Pintor italiano, né? Eles pronunciam Giotto. Giotto. Gostei de saber. Meu sonho é alguém me trazer um estojo depois dessa pandemia. É, vive. Aí logo a gente vai poder viajar. Essa é a belezura. Conheci Giotto em 2015, foi amor à primeira vista. Ah, Cintia disse aqui. Eu também, Cintia. Foi lá naquela época, mais ou menos. E é tanta marca de lápis de cor, né, gente? É tanta marca, é tanto tipo. A gente fica muito louco. Nesse meio de colorir é muita loucuragem. E eu não sei qual é o mal que a gente tem. Eu queria muito saber isso. Qual é o problema que a gente tem, que a gente nunca tá satisfeito com as caixas que a gente compra. A gente sempre tem que testar uma novidade. A gente sempre tem que conhecer mais um. Aff, Maria. E é tão prazeroso comprar uma caixinha de lápis de cor. Aí, ó. Curti minhas plantinhas, gente. Eu vou pintar logo essa pedra aqui. Pra não ficar com essa sensação de que eu não... Que eu deixei coisa pra trás, sabe? Vou pintar logo aqui. É igual a pronúncia do meu filho Giuseppe. Giuseppe. Não tem o Giotto, mas tá na minha listinha. Tá na listinha da Ana. Pois é, gente. Depois que eu adquiri os Luminance, né? A minha listinha aí... Ficou meio... Murcha agora. Porque era o que eu mais queria, assim, né? Que eu mais, 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 mais queria. Agora tem outros que eu tenho vontade de ter pra testar. Tem muitos que vocês têm. Eu fico tão curiosa, sabe? Muito curiosa. A gente podia todo mundo morar perto. Daí a gente se emprestava os lápis, né? Testava. Passava pra outro. Ia ser ótimo. Ótimo. Olha aqui. Está ficando massa. E mande salve, salve para Lucas e Andressa. Muito obrigada. Não esqueça de deixar um like aqui pra gente. Eu tenho três caixas de Giotto e Stil Novo. Duas intactas. É mesmo, Jalzinho? Eu tenho um minhas só que está bem usada. Verdade, Carol. Eu tenho lápis que eu nem usei ainda. Mas é um prazer, né, Aline? Dá um prazer de adquirir material de papelaria que nem sei. Deixa eu colocar mais sombra aqui, assim. E aí, gente? Vamos pra onde agora? Vamos pras flores? Acho que eu vou pintar a primeira aqui. Vou de rosa. Vou pintar de rosa. Rosa número 07. Carol, o que você está pensando em fazer no fundo? Ainda não sei, Jéssica. Se tiver uma ideia aí, me ajuda. Você já fez algum colorido com a Carol? Eu acho que não. O Jal, o Cris, acho que o Jal nunca fez. Nem o vinho. Ele vem só pra bagunçar mesmo. Marrom da casinha, né? Deixa eu arrumar ali. Nossa, esse problema é que eu até me esqueci a cor que eu usei nessa casinha. Ó, o Gabriel chegou. A Luna Maria já estava lá na... A Luna Maria já estava lá na porta, a gente nem latiu. O Carlinha está dizendo, a vida é cheia de cores. A vida cheia de cores é mais. Por isso que uma caixa de lápis de cor nunca é demais. Gostei, Carlinha. Gabriel está lá fora ainda. O Gabriel está lá fora ainda. Vai tirar sapato, lavar a mão, lavar tudo, passar álcool. Ainda não chegou aqui, gente. Carol, faz live colorindo os livros da Tereza. Sim, Geni. Qualquer hora eu vou voltar, sim. Eita, estão que pulam aqui, gente. Oi, Gabi. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Está aí ainda com o pessoal? A gente estava te esperando. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vem pra cá, pega uma cadeirinha aí, toma aqui teu microfone e vente pra cá. Estou aqui. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ó, assume a bolinha da Tafinha aí. Eu nem sei agitar a bolinha dela. Está com ela, está com ela. Só um pouquinho, estou dando problema aqui. Eita, fé. Só um pouquinho na bolinha. Está com ela a bolinha. Está com o teu celular aí? Estou. Tá. Então nos ajuda e nos come. Estou aqui. Olha, Gabi, somos mais de 170 até agora te esperando. Nossa, pessoal, obrigado! O que foi, minha filha? Calma o seu coração. Tudo bom, gente? Boa noite. Nossa senhora, tu quase está destruindo a bolinha, Luna Maria. Essa bolinha dela aí nem dá pra se chamar mais de bola. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu começar aqui, então. Gente, eu vou começar aqui do nada, porque eu não sabia onde é que você estava. Marcela Padilha por aqui, Simone Galego, Gisele Aticores, Lupanique, boa noite. Eleni Moura, Carolzinha. Você tem os colorê? Dizem que são ótimos, estão na minha lista. Eu não tenho. Tu não tem, né, filha? Precisa. Janete Prado por aqui. Ana Sousa, é festa! Então, Gabi, a gente passou a tarde toda de festa com a história do embaixatriz lá, sabe? Foi muito divertido, Gabi. Muita gente ajudou, muita gente compartilhou. Ai, que legal, né? Nossa, foi muito legal mesmo, sabe? Sem palavras pra agradecer o pessoal, né? Já agradeci no início da live, me emocionei de tarde, sabe? Porque muito perfil grande. Eu te falei, né? Gabriel sabia mais ou menos, assim, estava meio que acompanhando, eu ia contando pra ele. Mas foi muito legal, Gabi. Agora é a atriz que vai escolher, dentre aqueles, né? Ai, vamos ver se a gente vai conseguir ou não. Mas já valeu, né? A gente pede, mas já é barulhento, né? Alexandre Ruiz por aqui, Adriana Castilho Bueno, Rosiane Clems, Tata Martins, coitado, a gente fazendo xixi. Já vou lá, já vou lá. Patrícia Passini por aqui, Magna Coloring, Simone Galego, Romaza, Neuza Silva, Mariana Tavares, chegou, nem bebeu água, nada. Luísa Figueiredo por aqui, oie, tudo bom, Luísa? Carlinha Francis, Gratonela, Pati Vidotto, que gracinha, eu vi os bebês fazendo festa pra chegar no papai. A Luna ficou feliz, né, fi? O papai chegou. Onde é que eu tava por aqui? Simone Galego, Gabriela já chega no gás, bora, fi, bora lá. Janete Lima por aqui, Luciana Ciso, boa noite. Cris Nick chegando por aqui também, falando com a Tata. Sônia Maria, boa noite. Gabi, poxa, até que enfim, agora ela vai ficar mais animada. Bora, Sônia. Ana Notem por aqui, tudo bom, Aninha? Andressa Kie, por aqui, boa noite. Fez boa viagem, graças a Deus. Andressa, tudo certo, tudo tranquilo. Marcinha Bento por aqui, boa noite. A diversão chegou, é nóis. Jaozinho Garcia, santo Deus, nos filmes de piratas, a Carol é aquela que fica dando chicote nos marujos. Por quê? Tu faz isso que é... Por quê? Simone Galego, Carol, vamos começar a live agora. Bora lá, Gabriel, Gabriel, Gabriel. André Maravilha, eu adoro o Gabriel dizendo que você precisa dos materiais novos e não precisa, mulher, lógico. É, o Gabriel sempre me apoiou bastante, assim. O Gabriel é bem gastadeirinho, gente. Quem? Eu? Não. Quem que é mais gastadeiro, você ou eu? A Agatha. Não, não, fala sério. Não, fala sério, fala sério. O dinheiro foi dentro pra quê? Não, de nós dois, qual que é o mais gastadeiro? Eu. Então, falou. O que foi o dinheiro? Boa coisa foi pra comer, eu fui pra gastar. Ou pra guardar. Guardar pra quê? Pra alguma coisa maior no futuro. Ah, mas você vai gastar no futuro. Helena Amaral, coitada do Gabriel. Muita gente pra dar atenção. A Yara tá dizendo. Atriz vai saber que somos igual um pincher. Pequeno e barulhento. Gostei, Yara. Helena e Moura, não consigo... Débora por aqui, boa noite, Débora. Helena e Moura, não consigo usar a segurinha do clubinho, não enxergo. Ó a dureza. Então, vai aqui. Tem duas, dois rostinhos. Ó, no meu celular, tem que ir aqui, ó, nesse rostinho. Aí aparece aqui, tá vendo as figurinhas do clubinho. Passando pra cá, aparece as figurinhas do YouTube. Opa, do YouTube. E aqui as do clubinho. Até tem que colocar mais aqui do clubinho. Ah, e pra mim também as do teclado. Que tem dois rostinhos ali na esquerda, se for o Android. É, aí é diferente, eu acho, no Android, né? Fabi Bia, viva a Gabriel. Gabriel, Gabriel, tudo bom pra mim? Ô, Gabi, pessoal, me ajudou tanto aqui nos dias que tu esteve fora. Eu vou, eu vi, eu tava lá conversando. Nossa Senhora. Eu tava lá só no chat, só não conversei. Dani Cida por aqui, Gabriel, de volta, obrigado, Dani. Jéssica Ribeiro por aqui, boa noite. Mirela em Viana, olha que alegria dos seus filhos. Canta aí, Gabi. Ah, eu tenho que cantar uma música aqui, Vidinho. Ô, gente. Sabe qual ela que é? Qual? Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, o quê? Parabéns pra você. Não grita, meu céu. Feliz aniversário, feliz aniversário. Gente, feliz aniversário pra todas as pessoas que eu estava devendo esse feliz aniversário aqui, cantando, feliz da vida. Parabéns pra vocês, muita saúde, muitas alegrias, muitas felicidades hoje e todos os dias da vida de vocês. Muito obrigado por fazerem parte da nossa família aqui de Colorife. Eu não podia deixar de cantar pra vocês. Não, tá certo. Eu cantava só no chat, ninguém me escutava. Eu vi que tu tava no chat cantando. Gisele Atecores por aqui, que disposição, bora, filha. Sara Nogueira por aqui, Maria Zé Ferino, Alê Nogueira, Vivian Borges, e ela Sampaio atriz, vai saber, ah, o Pintra Barulhando é nóis. Alê Nogueira por aqui, falando da Agatazinha. Gratonela, Gabriel, você trouxe presente pra Carol? Qual presente que eu trouxe pra Carol? O que que tu trouxe aqui? O que que eu trago pra Carol? Tua viagem que eu faço. Meu ímã de geladão. É, exato. Tu trouxe? O que que você acha? Eu acho que sim. Ah, que legal. Gostei, gente. Ah, que fofinha. Amei. Caracajú, você me fechou. Amei. Como é que eu ia trazer? Podia ter comprado casalzinho, né? Comprou só a Maria Bonita, faltou aqui o Lampião. Mas eu amei. Alê Nogueira por aqui, que a Tonena já falei. Cristina V. Oliveira, boa noite. Tudo bom, Cristina? Manoela Cavalcante Lemos, Cristina Oliveira, não a gente está aqui de você. E ela Sampaio chocada, tudo bom, Yara? Sentimos saudades do Gab. Sentimos saudades, Gabi. Oh, fia, vente pra cá. Voltei. Agora voltei, agora pra ficar. Porque aqui é meu lugar. Vou pegar mais uma corzinha aqui, gente. O 15. Mário e Sérgio por aqui. Boa noite. Tudo bom, Mário? Adriano, que cheio do Bueno. Ah, Carol, super deu conta nos comentários, Gabi. Parabéns, Carolzinha. Eu escutei. Olha. Nossa, eu... É difícil, gente. É difícil pintar, colorir, ver se está... Porque como eu estou gravando no celular, qualquer coisinha já fica assim o celular, sabe? E aí tu está pintando aqui e a pessoa não está vendo ali. Então, nossa senhora, é um monte de coisinha. Mas eu me virei bem. Me virei, me virei bem. Só de parabéns mesmo. Deixa eu só fazer uma coisinha ali, virinha, já volto, tá? Espera aí. Para fazer xixi? Não, porque eu não engancho no microfone. Por quê? Tu pediu alguma coisa? Sim. Ah, mas não precisava, tem comida aí, meu filho. Está vendo como é a gastadeira? A geladeira está cheia, não sei o que... Tu pediu o quê? Aff, Maria. Colocando um pretinho aqui, gente. Para dar uma sombrita por aqui. Pretinho mesmo. E vou fazer o meu olhinho de amarelo. Amarelinho. Que fofinho o imã, né, gente? É uma Maria bonita. Gostei. Amo, amo. Gente do céu. Eu precisava ter um chapéuzinho desse nordestino. Igual a da Juliette. Juliette. Onde é que eu estava por aqui? Espera aí, eu não posso me atrasar. Não posso me atrasar. Espera aí, espera aí. O que você pediu para a gente comer? A pizza. Cristina, eu vou levar já lá. Se foi, rapaz, o sossego. Paz, sossego? Comigo em casa não existe. Quer dizer, é só pai de sossego aqui. Denise Miller. Boa noite, Gab. Sejam bem-vindos. Obrigado, Denise. Bruninha Costa por aqui. Essa zoada faz falta, viu? A ave. Romaza por aqui. Adriana Castilho Bueno. Você faz falta, viu, Gab? Obrigado, Adri. A linha assusta. Canta aí, Gab. Eu voltei. Agora para ficar. Porque aqui. Aqui é meu lugar. Né, Lourinha? Minha live é uma live séria. Não esqueça disso. Eu sou homem séria também. Danicita, saudade dessa cantoria. Aleonogueira. Ô, conversei, conversei, quero falar com você. Canta abaixo, criatura. Escreve no chat pro Camilé, pra espantar a deprê. Vamos lá. Eu tô cantando meu baixinho. Gente, eu vou fazer a última florzinha então aqui pra gente se despedir. Eu cheguei agora? Sim, mas essa live já vai pra duas horas, criatura do céu. Eu vou aqui só pra ti, né, pessoal? Gente, pra cá. X-Ciradas e cores por aqui que tá falando que tá lindo. Roberta Marquette Rocha, boa noite. Simone Galego tá amando. A Jamacuri falou que tá fofinho mesmo. Janete Limeu por aqui. Ana Cláudia Casarão. Que belezinha! Vivian Borges. Sua alegria faz falta, Gabi. Então vamos cantar. Conversei, conversei. Quero falar com você. Canta comigo, Vitinha. Não, eu não sei cantar. Sabe sim. Vamos andar de que fofo de cima. Gostaram, filho? O que que... Eliane, eu não entendi. Eu sei, Carol. É que eu sou cegueta mesmo. Eu não sei o que... Eu não sei. Eu não vi outro comentário, Eliane. Carol, e o resultado do concurso? Grazi, se tu não ela tá perguntando. Então, Grazi. Nós passamos pra próxima etapa, né? Ai, que susto, criatura. Entramos no top 20. Fiquei bem feliz, mas bem felizinha mesmo. Porque, graças do céu, se não fosse a turma ajudando, impossível. Impossível. Gente, que cor será? Eu acho que eu vou fazer ela mais pra roxa. Pra ficar um rosa e um roxinho aqui, tá? Vou aqui com esse que é o 15. Deixa eu apontar, né? Gatrala por aqui. Andressa Pia. Val Andrade gostou do ímã. Carlinha Francis por aqui. Daniele Cabral. Ah, que fofo e lindo o ímã. Adoraram. Claudinha Del Rio por aqui. Gostou do ímã também. Romaza. Que amor. Gostou, Pia. Helena Amaral. A Carol coleciona ímãs. E eu coleciono chaveiros de lugares. É, eu coleciono ímãs. Ananá tem também gostou do ímãs. Acho fofinho. Gatrala, você já leu por aqui. Vocês querem ver, gente, minha coleção de ímãs? Pode mandar uma foto pro pessoal. É, vou mandar uma foto. Elisão Maria, Carol, você é ímã de lápis de cor? Não. Gatronela. Cabe hoje é segunda. Hoje é segunda-feira. Dia de alegria. Né, Luninha? É, minha gente. É isso aí, minha gente. Eu tenho que olhar. Tá cedo, Carol. Danicita. É, Gabriela. 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 É nóis. Claudinha Borges. Boa noite a todos. Bom retorno, Gabi. Parabéns, Carol. Você foi maravilhosa em sua live solo. É, menina, me virei. Ai, Deus, eu lembro de ficar sem ler os comentários. Depois eu ainda... Você sabe, né? Que eu assisto no gravado pra ler tudinho e não perder nada. Gatronela adorou o resultado do concurso aqui. Oba! E agora o que a gente tem que fazer? Incomodar por isso? Torcer. É, incomodar. Não sei. O pessoal tá... Isso aqui o pessoal tá fazendo? Andando lá na postagem dos 20, lá dos top 20. E falando, Tris, não sei o que, da Carol, Tris. O pessoal tá... Segue no apito, né? No saculejo. Sim. Sueli, supor... A Lilian tá perguntando, dos 20, quantos a Tris vai escolher? Ela vai escolher 10, Lilian. Sim. E se Deus quiser, a Carol será uma delas. Ai, vamos com calma, né, Gabriela? Eu confio no teu poder de gel. São 20 pessoas lá, grandes. Tem... Tem 15 maiores... De número de Instagram, número, número de seguidores, tem 15 maiores que nós. Mas nós estamos barulhentos quanto nós. Ah, mas nós somos barulhentos mesmo. Nós somos pincher. Nós somos barulhentos mesmo. Sueli e Su, Carol Romo, fazendo colorido no Papel Craft. Pre-si-zo. Precisa? Dani, cita a casa e canta a música do Tris. Marquei um Tris, um Tris, um Tris de seu coração. Pra você nunca se arrepender. Não vai se arrepender. Juro que não. Ah. Embaixa a Tris, um Tris, um Tris de seu coração. Gabriel, imagina se dá certo. Dá, dá. Meu Deus do céu. Fabibi, ah, tá lindo demais, Carol. Obrigado, Fabibi. Na nota, hein, Gabriel. Voltou a mil. Que alegria. Gente, voltar pra casa... Sair de casa é bom demais. Vai voltar. Olha, não tem preço. Sentiu saudade da gente? Mútil. Uhum. Dani, cita a música do Tris foi mais atriz. Cantei um Tris. Um Tris. Jussara Saulo. Gabi voltou. Sim. Eu não quero esconderar o Manta, Carol. O que, fia? Não sei. Jussara Saulo. Boa noite, pessoas lindas. Boa noite. Jussara Lilian Couto. Dos 20 selecionados. Você respondeu aqui, né? Quantos vão ser? Isso. Vão 10. Eu quero ver a coleção de ímãs. Ah, a coleção de ímãs. Ah, vou botar... Terminando a live, eu posto lá no Telegram. Pode ser? Isso. Boa. Fabi, B. Ávila. Faz amarela pra abrir a cor. Hum. Acho que era essa florzinha que eu queria amarela. Desculpa, tô atrasada aqui, né? Vamos avaliar. Leila Ossi. Gabri, Gabri. E olha tudo bom, Leila. Bruninha Schaefer por aqui. Oi, tudo bom? Elisela Maria, eu também gosto muito de ímãs. Hum. Dizem que é brega, né, gente? Mas, se for, eu sou bem breguinha. Gisele Ficouro, esse post lá no Insta, tá assim, né? No Insta da atriz, né? Ah, entendi. A atriz postou agora de tarde. Os top 20 lá. Hum. O pessoal correu nos comentários, fazer um barulho. Gratolina, mas qual é o critério? Não sei. Agora, o primeiro critério... Agora é gosto. O primeiro critério era número de curtidas. Agora, é subjetivo. A atriz não divulgou, não. Lilian Couto. Com certeza, Carol vai ser escolhida. Ai, gente. Carol, Juliana, Carol, são dez, certo? Então, tem nove vagas, porque uma é sua. Ai, meu Deus do jeito. Obrigado, Carlinha. Tomara, pessoal. Mas, também, se não der, não, vamos ficar chateados. Pelo menos, a gente apareceu lá, né? Sim. Fizemos o nosso barulho. Mostramos a nossa força. Eu coleciono lápis dos lugares. Boa lápis dos lugares. Ah, eu tenho uma amiga que coleciona também. Sim, o Rodrigo, a pista vai estrear. Não, não chegou ainda, filha. Eu pedi. Sempre não, né? Volta e meia quando eu estou viajando, que eu estou voltando. Eu peço na estrada já para... Quando chegar, tem uma fitazinha quentinha para a gente. Logo, logo está chegando aí. Bruninha Costa por aqui, coloca no Instagram. Ah, a foto dos imãs? Não, não pode. Ah, mas eu posso botar no Stories ali, né? Ah, pode. Que daí o Stories apaga em 24 horas. E o dia coleto, boa noite, Gabi. Fez uma ótima viagem e teve um ótimo retorno. Sim, o Dinha, graças a Deus. Cíntia Sayuri, Carol, e se a gente postar a ilustração do unicórnio marcando você e a atriz? Será que não ajuda? Ah, ajuda, sim. Acho que todo o barulhinho que a gente fizer agora, né? É, o barulho... A atriz vai falar, olha que esse pessoal aí... O píntio tem que gritar alto, né? Tem que latir alto, é. Lúcia Nassi, só acho que esse grupo merece mais uma figurinha. Cachorrinho barulhento. Um píntia. Um píntiazinho. Bruninha Araújo por aqui. Adriana Cachiribuena, eu amo imãs. A gente tá faltando like. Gente, vem chegando por aqui. Ah, Gabi, chama o pessoal da moita aí. De gerir, então eu tô acabando. Balança a moita, Carolina. Balança, Carol. Pessoal que tá na moita, dá uma paradinha rápida aí no que você tá fazendo. Vem pra cá com a gente. A gente coloca aí. Tô na moita aqui no chat. Registra a tua presença nessa live de hoje. Quem tiver no gravado também, coloque aí nos comentários. Hashtag tô no gravado. Que a gente fica sabendo que você tá participando aqui com a gente, né? Não esquece de deixar um like também, pessoal, que a gente tá começando a se preparar aí pras galáxias, né, gente? E se a gente for? Porque se a gente não for por bem, a gente vai no grito, né? E se a gente for? Vocês vão com a gente, com certeza. A gente podia ir pras galáxias no grito mesmo, né, Gabi? Bora, gritar a gente sabe. Se você depende de mim, você vai longe. Ana Cláudia Cadarão, essas flores estão coisa mais linda, verdade. Obrigada, Aninha. Obrigada, Aninha. Carlinha Francis, esse lilás ficou perfeito. Obrigado, Carlinha. Bruninha Costa, se for aqui. Sim. Ana Cláudia Cadarão, eu também coleciono ímãs das minhas viagens. Olha só. É, todos os ímãs que tem ali, ou é viagem do casal, ou de um ou de outro. A gente tem só um ímã que... Não, tem um de Fortaleza, que meus pais trouxeram, e um de uma ilha da Coreia, que teu irmão trouxe. São os que não foi viagem nossa, assim. Que eu me lembro. Que eu nem peço muito pro pessoal, porque eu gosto, assim, de eu ou o Gabi ter estado no local e comprado, sabe? Mas, todo ímã, todo ímã é bem-vindo. Quando as pessoas viajam e falam assim, Ah, tu quer que eu traga alguma coisa pra ti? Eu falo ímã, sabe por quê? Porque daí eu sei que não vai pesar no orçamento da pessoa. Cabe em qualquer cantinho da mala. Eu faço coleção e também é uma recordação bem legal, né? Eu sei que a pessoa, assim, vai ficar feliz em nos presentear. Então, eu acho ímã. Essas coisinhas, assim, sabe? Bem de... Sim. Chaveirinho também, essas coisas, eu acho bem legal. Danicita vai ter que fazer uma figurinha da embaixatriz. Ah, sim. Verdade. Da embaixatriz. Ana Cláudia Cadarão, o azul e o amarelo, esses lápis são incríveis. Verdade, né? Olha só que bonito ficou. Né? Tô aqui finalizando, gente. Gino Paferacha, minha sogrinha, está na moita. Oi, mãezinha. Mariana Savalha, está na moita colorindo. Leila Cordeiro, está na moita. Calinha Francis, clubinho de membros da embaixatriz. Olha só. Olha, menina. Maria Rodrigues, está na moita, debaixo do cobertor. Mariana Passos, está na moita, só ouvindo a conversinha. Gino Paferacha, Gabi, que bom que você já está em casa de novo. Bem-vindo, obrigado, minha sogrinha. Deu tudo certo na viagem, graças a Deus. Ai, que bom. Magna Coloring, tomando chocolate quente porque o frio está de volta por aqui. Aqui vai chegar, logo, logo. É, vai chegar. Liverpool, moita embaixo de coberta. Luísa Fregredo, está na moita. Claudinha Vieira, estou na moita colorindo e curtindo essa festa. Marcinha Bento, está na moita pintando Midnight Masquerade. Carlinha Francis, falando com a Gina, por aqui, minha sogrinha. Ana Cláudia Cotaron, eu tenho alguns que minha sogra e minha mãe trouxeram de viagem, mas também preferimos comprar ímãs quando viajamos. É, eu prefiro eu mesmo. Sim, né? A gente aqui de casa. É, porque a gente gosta de viajar, né? É. Vamos viajar para comprar o ímã, na verdade. Senão fica uma coleção inteira de ímãs de viagem, sendo que a gente não conhece nada daquilo. Aí não faz sentido. O que você precisa? Eu fiz uma caneta branca. Era isso que eu precisava, neste momento, neste exato momento. Lá, ó, não é? Aí. Não. Não é isso. Ah, meu Deus, viu? Aí, obrigada. Juta na moita. Cindy Sayuri, eu conheci um lápis de passeios, principalmente dos museus. Elisela Maria, aqui está um tempo muito estranho. Na rua onde moro, noite quente de calor. Na rua de trás, garoando, sério? Eita. Eita. Bruninha Costa, sim, coloca no status aqui. Porque aí se apaga em 24 horas, caralho. É, então eu vou tirar uma foto agora, tá? Depois da live. Eu preciso dar uma bizonhada lá. Dane-se. Ai, gente, eu sou algum que coleciona bebidas e copos de viagens. Eu bebo todas as lembrancinhas de viagem. Ah, mas é bom. Se eu pudesse, eu colecionava. É. O problema é que, para entrar no avião, como eu carrego só uma linha de coisa, de bordo, eu tenho que despachar, né, bebida? Aí, Gabi. Maria, esse filho está na moita deitada e vendo a live quietinha. Bruninha Costa ficou curiosa pelo teu rimas. Ela notem. Vou postar agora. Sofia coleciona lápis, eu coleciono pedras. Fala, meu amorzinho. Não, eu estou mostrando aqui para o pessoal como está ficando, bem coloridinho. E aí, pessoal, na quarta-feira, a gente volta para pintar... Ai, na quarta-feira, acho que a gente já vai estar com a resposta do negócio da atriz. É? É porque é dia 28, né? Hoje é dia 26. É... Quarta-feira. A gente já vai estar... Ou a gente vai estar muito feliz, ou a gente vai estar... Brocochou. Nós vamos estar felizes de qualquer jeito, vidinha. Vamos ver. Porque o que importa é participar. Para participar, é verdade. Gente, então, nós vamos indo nessa, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Nossa, gente. Obrigada pela companhia. Nem só hoje, não só pela de hoje, né? Mas nesses dias que o Gabi estava fora aí, porque daí eu... Obrigado, pessoal. Como eu fiquei muito tempo sozinha, eu passava o dia inteiro esperando a hora da live para ter com quem conversar, bater um papo, me divertir um pouco. Então, muito obrigada mesmo, gente. E a respeito da atriz, eu já nem tenho mais palavras. Para agradecer tudo que vocês fizeram por mim. Eu sei, assim, que eu sou super esforçada. A gente está aqui todos os dias. Estou há seis anos nessa luta. Nem tudo são coisas boas. Tem muitas pedras no caminho, mas... Com o apoio de vocês, eu consegui... E estou conseguindo isso... Superando tudo isso. E a gente começa a perceber também que... Que as marcas estão nos notando. Mais gente chegando. Mais pessoas aí colorindo. Esse hobby sendo respeitado cada vez mais. Então, tudo isso só faz sentido quando... A gente tem esse pano de fundo, assim... De amizades, de boas energias. Boas vibrações, né? Nos rondando, nos cercando. E a gente se ajudando sempre, tá, pessoal? Então, olha... Muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Não teria a mínima possibilidade de eu estar lá nos 20... Mas se eu não tivesse o apoio de vocês. Não teria como, gente. Não teria como. Não tive tempo para fazer divulgação. Nada, nada, nada. Então... Ou era vocês... Ou não tinha o que. Não tinha o que fazer. Né? Então... Mil vezes obrigada, pessoal. Nossa, eu estou muito feliz. Eu acho que eu estou mais feliz hoje do que saber se a gente vai conseguir ou não. Ah, com certeza. Sabe? Porque agora é a escolha deles, né? É. E para essa primeira etapa... Foi a vitória de todo mundo. Era todo mundo junto, entendeu? Agora não tem mais o que fazer, né? Então, ai... Nossa, foi muito legal. Gente, obrigada por tudo, então. Desejamos que vocês tenham uma semana abençoada. Uma noite de segunda-feira aí bem tranquila, né? Que vocês descansem bem. Se cuidem, né? Nessa freaca aí que está chegando. Se agasalhem, tá bom? Então, vamos nessa? Vamos sim. Pessoal, uma terça-feira maravilhosa, né? Que vocês tenham um dia abençoado. Um beijo grande no coração de vocês. Estou aqui uma mistura de... Emocionada com feliz. Ansiosa. Tudo de bom junto. Ansiosa, nervosa. Agradecida, me sentindo abençoada. Tudo junto, misturado. Então, tá. Vamos nessa? Vamos nessa, então. Pessoal, muito obrigada. Até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.